Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês como fazer acordo de mensalidades atrasadas. Então vocês vão acessar a secretaria virtual de vocês através da central do aluno e vão clicar aqui em acordo, tá? Menu do lado esquerdo, acordo. Vão selecionar as parcelas que aparecerem para você que estão vencidas, ok? E vão clicar em prosseguir. E aí vai abrir a opção de parcelamento para vocês, ok? De acordo com o que vocês estiverem pendente, a Unip vai já por sistema liberar esse parcelamento e aí vai depender de quanto vocês estiverem em atraso, tá? A quantidade de parcelas, o valor das parcelas, depende do que você tiver em atraso e a Unip tem aí as regras próprias para esse parcelamento, tá? E aí existe um valor mínimo de parcela mensal para que você faça esse acordo. Caso você queira aí conhecer quais são essas normas, essas regras, qual é o valor mínimo, qual é a quantidade máxima de parcelas, aí é só você abrir um atendimento para a tesouraria, ok? Ali na sua central do aluno. E aí, pessoal, também tem aqui essa abinha do lado esquerdo com os acordos realizados. Então, todo acordo que você realizar com a Unip vai sempre ficar registrado aqui, tá? E aí vai ter quando você fez, em quantas parcelas você fez, quais foram as parcelas que geraram esse acordo, tá? Essas informações sempre vão ficar disponíveis para você aqui na Secretaria Virtual no link de acordo, ok? Então, ó, aqui nessa tela onde tem as opções de parcelamento, vocês vão selecionar em quantas vezes vocês querem fazer e qual vai ser o valor mensal da parcela que vocês vão pagar, tudo bem? Depois que você der o aceite nesse acordo que você solicitou aqui, né, que você selecionou, vão ser gerados os boletos desse acordo. E aí é através desse link que você vai pegar esses boletos do acordo que você acabou de fazer. Tudo bem? Um detalhe importante, pessoal, é que o link acordo, ele é liberado para alunos ativos. Então, se por acaso você é um aluno com matrícula trancada ou cancelada, né, um aluno que não fez a sua rematrícula, que não está ativo, o link acordo não vai ficar disponível para você. Então, você vai ter que fazer a solicitação de serviço de parcelamento de débito, ok? Então, você vai ter que acessar a sua secretaria virtual, clicar aqui em serviços, clicar aqui em nova solicitação, adicionar serviço, e aí quando abrir a telinha, vocês vão colocar o parcelamento de débitos e avançar. Vai aparecer para vocês que esse serviço tem um valor de R$ 5,00. Porém, se for a primeira solicitação do semestre, não vai gerar, ok? Muito provavelmente não gere esse valor de R$ 5,00 para você, e aí você pode ignorar, ok? Depois que você avançar e finalizar a solicitação do seu serviço de parcelamento, você precisa acompanhar aqui no histórico de serviços solicitados o andamento do seu serviço, ok? Quando ficar aqui verdinho, aí vocês vão acompanhando aqui pelo ícone boletos, os boletos que foram gerados do seu acordo, ok? E aí, pessoal, a mesma norma, tá? A Unip tem as regras de parcelamento com valores mínimos de parcelas mensais, vai parcelar para você de acordo com o que você tiver lá, tá? Então, pode acontecer do acordo gerado não ser aquilo que se encaixe para você. E aí, nesse caso, você precisa abrir um atendimento para a tesouraria, ok? Porém, acompanhe aqui a solicitação do seu serviço até ficar verdinho, ok? E depois acompanhe aqui a geração dos seus boletos, tudo bem? Uma outra opção de pagamento, pessoal, é através do cartão de crédito, tá? Então, sempre que vocês clicarem aqui no ícone de cartão de crédito, vai aparecer para vocês todas as cobranças que vocês tiverem em aberto com a Unip, tá? Tanto as que vão vencer, quanto essas já vencidas. Então, você consegue fazer um acordo através do seu cartão de crédito, ok? Aí, nesse caso, é só você clicar nesse link de cartão de crédito, selecionar as parcelas que estão em aberto, e dar andamento aí nas telas que vão aparecer para vocês, ok? Quando vocês forem colocar os dados do cartão de crédito, vão aparecer as opções de parcelamento, ok? E aí vai vir na sua fatura de cartão de crédito. E aqui vale a mesma norma de parcelamento, ok? Vão aparecer as parcelas de acordo com o valor que você tem em aberto, tudo bem? Mesmo que você faça o acordo através do link de acordo aqui, e sejam gerados os boletos, você pode também entrar mensalmente aqui na sua secretaria virtual, no ícone cartão de crédito, e pagar as suas parcelas, tá bom? Também existe essa possibilidade. A diferença é que, se você faz por cartão de crédito o seu acordo, vai comprometer aí o limite do seu cartão, mas já vai vir de forma automática esse parcelamento todos os meses na sua fatura. Se você faz o acordo pelo ícone acordo, são gerados os boletos, e aí todos os meses você entra, não vai comprometer a fatura do seu cartão, porém você precisa lembrar de todos os meses acessar a sua secretaria virtual e fazer o pagamento, ok? Espero que a gente tenha colaborado com vocês aqui com as suas dúvidas, nós ficamos à disposição nos polos, não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e a gente deseja aí uma excelente jornada acadêmica.